É bem isso aí que você falou, porque parece que o Cruzeiro esse ano também, agora já está experiente Série B, né? Aprendeu a jogar Série B. Esse time do Cruzeiro atual, com esse técnico, eles aprenderam como é que é Série B. A questão do jogo físico, a vontade de fazer um gol aqui de qualquer jeito, né? É gol contra, na verdade. Não, é, mas é isso aí. Série B vai assim, né? Série B, joelho pra baixo é bola. Então, fica atento, cara. Tem uma, em verdade, tem uma, eu sempre falo das entrevistas, porque de fato eu já entrevisei tanta gente que os caras falam muitas coisas. Eu levei o Lisca lá, que tem uma excelente entrevista, o Lisca. E ele falou... E é um excelente técnico. É, ele é muito bom técnico também. E isso meio que deu uma viralizada no Rio Grande do Sul, porque toda vez que o Grêmio perde na Série B, viraliza ele falando sobre... Duda, tem que ter perfil. Que chupa aquela tua entrevista? Bah, pega o direto, mas tá tudo bem. Aí, ah, tem que ter perfil, Série B é diferente, não sei o que, não pode ser e tal. Então, toda vez que o Grêmio perde ou tem um empate e tal, essas coisas rodam. O que ele quer dizer? Por exemplo, Benítez não é um perfil da Série B, tu entende? Então, o Grêmio, quando... Vamos formatar o time aqui. A contratação do Benítez foi muito estranha. Já é estranha, tu entende? Porque você sabe, assim, desde o Vasco... Assim, o São Paulo contratou, porque o Vila no Vasco, ele realmente tem qualidade e tudo e tal. Mas no Vasco já tinha problemas físicos, assim, de que no jogador... Aí no São Paulo jogou muito pouco. E o Grêmio vai lá e pega emprestado. É porque... Acabei de ver uma notícia agora no ZH Digital, do setorista que cobriu o treino do Grêmio pela manhã. Diz que o Benítez foi uma figura desastrosa, lamentável no treino. É que agora tá dando pra ver treino de novo, né? É. Ele não acertou um passe. Ele teve três chutes a gol que a bola não passou perto do gol. E demonstra fisicamente, a olho no observando, tu tá olhando o treino. Estar fora de forma e abaixo de todos os demais. Redondo? Manda embora, cara! Redondo! Redondo. Manda embora! Manda embora! Não fica segurando, come e dorme. Aliás, eu comei mais do que dormir. Manda embora logo! Não perde tempo com um cara desse que deve ganhar uma fortuna. É o cara que não tem perfil, entendeu? E ganha dinheiro, né? Porque o empresário dele é... Toda hora ele tá reclamando de alguma coisa lá, né? Então assim, tentando te responder se o Grêmio... Tinha que reclamar de jogador dele que não joga nada. Então tentando te responder ali... Cara, a Série B, o Grêmio começou... Aliás, o Grêmio começou o ano pensando na Série B, certo? Claro. E fez algumas contratações. É a única coisa que importa essa. É a única coisa que importa. Quem é que era o técnico que começou, que indicou vários jogadores? O Mancini. E aí ele foi demitido, pra mim, muito atrasado. Não subiu. Obrigado, Mancini. Tentou, não rolou. Assim, é que nem o Silvinho no Corinthians. Na verdade, pior. Porque no caso o Grêmio foi rebaixado. Não conseguiu ficar, né? Não conseguiu ficar, é. Porque tanto o Mancini quanto o Silvinho... Eu acho que, cara... Chegou no fim, acabou. Vamos pra próxima, né? Eu era muito, eu falei com o Denis, eu entrevistei o Denis também, e é uma outra entrevista que viralizou, porque conversando e tal, e tem aquela frase do... Tem que ter cabelo no peito! Aí o Duda, ele mostrou o cabelo... Eu quero saber se tu tem cabelo no peito e tal, mas brincando, ele falou, eu tenho... Pá, abriu a camiseta. Aí a Camila... Vice-presidente de futebol. O Igor também tem. É, tu aí, ó... O Igor tem cabelo no peito, pô! Ela tá branca aí, né? Ela tá branca aí, tu pode trabalhar no Grêmio, tu pode.